Faltando 14 dias para o Campeonato Capixaba começar, 15 jogadores do Serra fazem trabalho físico no Robertão. 15? Cadê o restante? Algumas quadras de distância, o técnico Cal observa os jogadores que podem ser integrados ao elenco. 15 dias para começar a competição. Já temos uma espinha dorsal, que é um grupo que já terminou a Copa Espírito Santo jogando. Esse grupo já está intensificando o trabalho com o preparador físicozinho. E aproveitando agora alguns atletas que chegaram de fora do estado, para estar sendo observado nesses três dias, quarta, quinta e sexta, para ver se a gente consegue tirar alguém para se juntar a esse grupo e rumo à competição que já está aí na porta. Autor do gol do título do Tricolor em 2008, o Meia Richard quer fazer bonito na competição. Primeiro é trabalhar durante a semana e a outra para que possamos iniciar o Capixabão bem no campeonato. Acho que é um campeonato difícil, todo mundo sabe. Acho que temos que trabalhar com os jogadores que estão chegando, jogadores de fora. Esperamos que eu possa repetir o que eu repeti em 2008, uma boa campanha, que era um time do Serra. Então espero que esse ano a gente possa fazer um bom campeonato. Primeiro é pensar em classificação entre os quatro e depois brincar pelo título. Para a lateral direita, o Todo-Poderoso contratou o Vítor Espírito Santo, que teve uma boa passagem pela Desportiva em 2008 e uma atuação apagada pelo Rio Branco no ano seguinte. Fiquei feliz com o convite do presidente, me chamava para vir aqui representar a equipe do Serra. E agora é começar um trabalho forte para buscar o título esse ano. O jogador desde a categoria de base e um dos destaques do time em 2010, o atacante Robinho, aposta em uma boa temporada. Vou procurar dar o meu máximo possível aqui para ajudar a equipe a crescer cada vez mais. Confiança é o que não falta no Serra. Mas será que em 15 dias dá para colocar os jogadores em forma para o início da competição? Logicamente que a gente vai ter que trabalhar forte, porque é uma competição longa. E a nossa pretensão é que a nossa equipe se condicione até a quarta ou quinta rodada. Logo! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.